Outra coisa que é importante é a questão da área. Outra coisa que é importante é a questão da área. E eu tenho vontade de determinar a sua área. Na geometria analítica tradicional, o triângulo é definido a partir dos pares ordenados que representam os vértices. Isso é colocado num determinante 3x3. Com certeza vocês já viram, conhecem isso, não é? Na nossa geometria analítica, não. Na nossa geometria analítica, o triângulo vai ser definido por dois vetores desenhados sobre os seus lados. Os dois vetores são colineários. E aí não formam um triângulo algum. Mas, se não forem, eles desenhados a partir de uma mesma origem formam um triângulo. Ok. O que vamos fazer? Primeiro, vamos colocar eixos. E a minha única condição. é colocar a origem em um dos vértices do triângulo, aquele vértice onde eu escolhi para desenhar os dois vetores. Esses vetores são U, vamos chamar AB, e V, CD. Esse é o meu ponto de partida. Bem, imagine essa reta que contém um dos vetores. A reta que passa pela origem e passa pelo ponto AB é o coeficiente angular dessa reta aqui é B sobre A, concordam? B sobre A. B A A Y igual a B X ou A ainda menos B X mais A Y igual a 0. está aí a reta R passando na origem que foi a minha escolha esse triângulo podia estar em qualquer lugar do plano e agora? agora eu preciso é da altura desse triângulo ora, mas a altura do triângulo o que é? é a distância desse ponto CD a essa reta caramba eu acabei de obter uma fórmula que faz isso instantaneamente então vamos determinar essa altura como é que é? numerador AX0 veja o significado disso A e no lugar dessa abscissa entrou o que? o X0 correto? como seria aqui? menos B vezes a abscissa do nosso ponto que é C mais depois o que temos aqui B que é esse coeficiente vezes Y0 que é a ordenada do nosso ponto então ficamos com A D C é 0 embaixo raiz quadrada D menos B ao quadrado mais A ao quadrado essa é a altura do nosso triângulo então vamos calcular a área metade da base vezes a altura metade a base do triângulo é o módulo do vetor U portanto raiz quadrada de A2 mais B2 vezes a altura em numerador módulo e embaixo raiz quadrada de A2 mais B2 de novo o que que a gente diz então? mais que sorte sorte dupla já ouviram alguma vez na vida essa expressão AD menos BC? o que que é isso? AD menos BC com essas letras que estão aí é um determinante não é? aqui está é assim que calculamos a área de um triângulo que é de uma simplicidade enorme ficamos livres daquele determinante 3 por 3 basta você pegar colocar esses pontos aqui e fazer essa conta até assim que a gente faz a área do triângulo alguém vai dizer ah mas e se o triângulo não tiver o vértice na origem tudo bem nenhum não tem problema algum porque na verdade tudo que você precisa nesse nosso nessa nossa geometria não é dos vértices como na geometria analítica tradicional o que você precisa é de dois vetores que você construa sobre dois lados do triângulo e aí o que você precisa Obrigado.